Tiram a paz. Sem mais, Dorian Gray. Então, bom dia, Dorian. Bom dia. Santana, por favor. Muito bem, Dorian. E aí, o que é que você me conta? Eu ouvi o nome do senhor através de um amigo, Lord Henry. É um grande amigo e confesso que nunca pensei em estar diante do senhor. Mas algumas coisas aconteceram nos últimos tempos e eu acho que é uma obrigação de um cavaleiro procurar ser um pouco melhor. E eu vejo no senhor a possibilidade de me desenvolver um pouco mais. Então, eu ansiavo por esse encontro. Muito bem. Eu até recebi a sua carta. Achei muito bom já ter escrito a carta. Você já deu alguma ideia do que está procurando. Você estava falando agora que algumas coisas aconteceram. E, se me permite, Dorian, eu costumo escrever enquanto falo. E até tem papel e caneta aí, se você quiser escrever também. Mas eu fiquei interessado, achei interessante essa ideia de que algumas coisas têm te perturbado. E você está querendo entender isso melhor e ver isso melhor. O que tem perturbado e por quê? A verdade é que, de um tempo para cá, a sociedade começou... Não a sociedade. Eu sou muito bem recebido em todas as festas que eu frequento. Eu organizo festas em minha casa, onde eu recebo artistas influentes. Mas, de um tempo para cá, algumas pessoas têm me evitado. Isso, na nossa sociedade, esse fato já é o suficiente para que se criem boatos. E isso está me incomodando. O que me faz procurar o senhor é mais o incômodo que eu sinto diante desses fatos do que o próprio fato em si. Porque eu não preciso de ninguém. Graças a Deus eu tenho uma vida muito tranquila. Eu recebi uma herança de minha mãe. Ela me deixou tudo o que um homem precisa para viver com dignidade. Então, eu preciso me libertar dessa angústia que eu sinto, de sentir que as pessoas estão comentando, falando sobre mim. Existem boatos. Quando eu passo uma conversa interrompida, isso começou a acontecer de um tempo para cá e me incomoda ao fato de eu me incomodar com isso. E o que estão comentando, o que estão falando, você sabe? Banalidades. Dizem que eu exerço má influência sobre as pessoas que me cercam. O Lord Amy disse certa vez que toda influência é má. Porque como o objetivo da vida é se desenvolver completamente, toda influência, toda pessoa que exerce uma influência sobre outra pessoa, de alguma forma isso é uma coisa ruim. E um dos comentários que fazem sobre a minha pessoa é de exercer má influência sobre as pessoas que me cercam. O que é uma... O que quer dizer má influência, Dona? Eu gostaria de saber. Mas a verdade é que... Eu vivia num núcleo de pessoas, de sociedade, e essas pessoas começaram a fazer... Um amigo assinou um documento em nome de outro. Isso... O que eu tenho a ver com isso? Absolutamente nada. Eu também não dei a libertinagem de um outro amigo. Ele sempre foi, mas é um comentário que eu ouço. E fora os outros que eu não fico sabendo, mas que eu... Uma conversa é interrompida quando eu entro numa sala. Senhoritas abaixam a cabeça quando eu passo. O que será? O que você acha, mesmo que não saiba, assim, a sua hipótese, a sua ideia? O que será? Eu acho que é inveja. Inveja. A única coisa que eu posso imaginar, porque eu não... Eu tenho uma vida, o senhor pode ver pela minha aparência, que eu levo uma vida muito regrada, 35 anos. Então, eu levo uma vida muito regrada. Então, não tem porquê as pessoas falarem nada de mim. A não ser por inveja... Inveja. Eu não consigo enxergar outro motivo, nem outra razão. Porque... Eu não sei... Uma vez eu disse para um amigo, o pintor, até que há muitos anos que eu não o vejo, ele disse que eu falava que eu exercia má influência sobre as pessoas e que comentaram que eu tinha feito determinadas coisas, mas nunca ninguém provou nada. Tipo, que coisas tu terias feito? Eu frequentava lugares não dignos de um cavaleiro, que as festas na minha casa e na minha propriedade, que é herança de minha mãe, eram festas que não eram dignas de cavaleiros, calúnias, mas... E que não tem a menor procedência. Mas, isso me incomodou quando ele me falou. E a ousadia dele também de me falar uma coisa dessa. Mas, a verdade é que eu nunca tive nenhum tipo de conduta para me envergonhar, então eu não deveria me importar com o que está acontecendo. E como é que é isso que está acontecendo? Que você tem uma ideia a respeito do que está acontecendo e parece que as pessoas têm uma outra ideia, né? Você está dizendo que isso é calúnia, que estão difamando o seu nome, dizendo que você está fazendo festas pouco recomendáveis para um cavaleiro. Parece que tem uma contradição aqui entre o que você acha e o que as pessoas acham. Tem uma diferente versão, uma diferente visão do que está acontecendo. Como é que poderia se explicar isso? Eu não sei te dizer ao certo por que que isso acontece. Eu... A não ser a inveja das pessoas por estar... Por eu ser um estudioso, eu ser uma pessoa que consigo conciliar muito bem a vida acadêmica, porque eu estudo muito música, sou um grande pianista. Hoje, menos do que eu deveria, mas já estudei muito. E, ao mesmo tempo, tem uma vida social muito ativa. E isso, eu acho que é o desejo de todos, né? Desculpa eu te interromper, né, Adora? Mas é possível que seja inveja também? Você acha que é só inveja? Ou poderia ter outra coisa? Porque as damas da sociedade, como se fala, baixam a cabeça quando lhe vem, as pessoas cochicham. Isso é só por inveja? Poderia ter alguma... Se houvesse alguma outra coisa, Adora, o que que poderia ser, além da inveja? Talvez porque eu saiba alguns segredos de determinadas pessoas, até que se encontram nesse salão. Sim. E isso pode acarretar um certo desconforto nessas pessoas. Claro. E por isso baixam a cabeça, por isso te evitam, por isso... Acredito que sim. Muito bem. Você falou também uma outra coisa que me deixou intrigado, e até na carta, e hoje você falou também, que você fica incomodado de sentir incômodo com esse estado de coisas. Por que você fica incomodado com isso? Eu acho que o sentido da vida é um homem se completar, ser pleno. E para uma pessoa ser plena, eu acredito que ela tenha que ser independente. Eu acho que quando você precisa de uma pessoa, você é um escravo. Por isso que eu acho que toda apaixonada é um escravo. E para você ser pleno, você precisa ser independente e indiferente. Eu acho que a indiferença é uma grande sabedoria, você levar a vida com indiferença. E quando as pessoas falam de mim, ou quando as pessoas baixam a cabeça, eu gostaria muito de não me importar nada com isso. Mas a verdade é que eu me incomodo muito. Por que você se incomoda? Talvez porque eu não faça nada para merecer esses insultos. Nada. Eu tenho uma vida muito regrada, mas... Então, se você não me ajuda a entender isso, e por favor, se eu der alguma informação, ou você me acrescente, por favor, a informação. Mas se você estava dizendo assim, que um homem precisa ser independente e indiferente aos outros, ao mesmo tempo você se incomoda de que as pessoas estão falando a seu respeito, e falando, segundo você diz, por inveja. Então, como é que é isso? Você gostaria de ser mais independente e indiferente, mas ao mesmo tempo se incomoda, o que também não torna você independente. Você depende, parece, da opinião dos outros, porque se incomoda com a opinião deles. Como é que funciona isso? Acho que nisso reside o meu fracasso e a minha atitude de procurá-lo. Porque eu fracasso no sentido de que eu não estou conseguindo ser indiferente nesses dias. É claro que sempre falaram de mim, não é de hoje que eu frequento a sociedade, mas de uns tempos para cá isso passou a me incomodar muito. Alguma coisa específica aconteceu de uns tempos para cá, Dore, que começaram a falar mais a miúde disso? Vem aumentando. Vem aumentando. Vem aumentando. A partir de quando? Você consegue identificar uma situação ou um conjunto de coisas que levou as pessoas a falarem mais? Dizem que me viram andando por uma região não muito digna, onde frequentam vários viciados e que eu estaria usando ópio, que o senhor pode ver que é mentira. Um viciado tem todo aspecto de viciado. Você não usa nada de ópio? Nada, nada, nada. Nem mesmo socialmente, assim, de vez em quando? Ópio? É. Não. Não. Alguma outra bebida, algum outro tipo de droga que você use? Um bom vinho não pode nem ser chamado de droga. Claro. Mas, tirando isso, não. Eu tenho uma vida muito regrada, conforme eu disse. Mas, está se tornando difícil para mim. Essa situação, eu estou ficando cada vez mais recolhido e eu tenho medo de que isso acabe me tornando uma pessoa alijada da sociedade, que por mais que eu entenda que seja falsa, é a minha sociedade, claro. Está sendo muito doloroso ver pessoas que eu convivia e que eu sei que me admiro e que gostaria de estar no meu lugar, comentando, falando mal de mim para outras pessoas. Eu acho que eu preciso de força para vencer essa minha fraqueza de precisar de um reconhecimento alheio, de uma atitude que eu tenho, de um cavaleiro. Então, assim, se a gente pudesse colocar o foco na razão de você estar procurando um psiquiatra, é que você gostaria, me corrija se eu estiver errado ou acrescente, que você gostaria de ser indiferente às pessoas e aos comentários maldosos, segundo a sua versão, do que as pessoas andam dizendo e fazendo a teu respeito. Exato. Se você pudesse pensar, vamos pensar aqui em voz alta assim, se você pudesse fazer uma escolha de que talvez pudesse entender que tem alguma outra coisa acontecendo, que não só o que você acha que está acontecendo, que você está andando em lugares pouco dignos para um cavalheiro, que você talvez está se mostrando de uma forma inadequada socialmente. Eu digo fora o fato de ir a lugares pouco convenientes. Será que algumas atitudes suas, um jeito seu, uma postura sua, pode estar incitando nas pessoas, mesmo que equivocadamente, essa reação que elas estão tendo? Acredito que pode ser que exista. Então, você acha que... Isso é importante, eu gostaria até de anotar. Então, é possível, Dória, que algumas atitudes suas possam estar determinando a reação das pessoas? Portanto, as pessoas estariam reagindo a um jeito seu, a uma atitude sua? É possível. Muito bem. Então, deixa eu só anotar, porque eu acho que isso é interessante. Então, é possível que as pessoas estejam reagindo, porque é uma reação, reagindo a sua pessoa, a minha pessoa, porque eu estou botando aspas aqui, a sua fala, é possível que as pessoas estejam reagindo a minha atitude, eu diria inconveniente ou pouco inadequada, socialmente, fora das convenções sociais, como é que você gostaria de colocar? Eu gostei da ideia de que você é capaz de pensar que talvez seja uma reação das pessoas a uma atitude sua. Eu acho que esta é uma questão bem interessante, Dória, que eu gostaria de abordar um pouco mais. Porque se é possível, vamos trabalhar isso como uma possibilidade, uma hipótese, de que as pessoas estão reagindo a uma atitude sua, que atitude sua, ou quais atitudes suas são essas? Por hipótese, apenas por hipótese, Dória. Talvez eu seja um pouco arrogante no tratamento. Arrogante, muito bem, um pouco arrogante. Eu procuro ser indiferente. Indiferente, muito bem, você procura ser, mas... Então você está dizendo assim, essa atitude indiferente pode estar fazendo as pessoas reagirem de uma forma que você não gosta. Por que você está tendo atitudes indiferentes? Uma atitude indiferente às pessoas, é isso? Acho que sim. Muito bem, muito bom. Não, e assim, Dória, estou gostando de ver que você está tendo uma compreensão bem boa, bem interessante. Aliás, na carta eu já tinha percebido isso, uma carta muito bem escrita, uma carta que até parece que demonstra, assim, que já consegue entender que alguma coisa não está bem contigo. E agora eu vejo que você está falando que talvez duas, e já vamos ver que mais outras atitudes suas podem estar sendo responsáveis pela reação das pessoas em relação a você. Então, uma atitude seria uma arrogância, outra uma indiferença. O que mais, Dória? Eu sou muito intolerante com as pessoas. Intolerante. Então, uma intolerância. Isso é muito intolerante. Dá só um exemplo de intolerante, por exemplo? O Vitor, meu criado, ele conhece bem a minha intolerância. Eu não suporto nenhum tipo de equívoco, de erro, de relação a nada. E fora isso, eu também não tenho a menor paciência para as pessoas que não cultuam a arte, não cultuam a literatura. Então, numa mesa é comum que eu me levante e saia andando quando a conversa não está muito digna da minha presença. Então, é uma atitude comum. Então, é que interessante de novo, nessa atitude intolerante que você está dizendo, que você disse até que, frente a algumas situações, você não tolera algumas atitudes da sociedade, ao invés de interagir com elas, você acaba se afastando. Então, é possível que um certo afastamento de indiferença, como tinha falado, de uma arrogância, estejam ocasionando esse tipo de reação nas pessoas. E eu achei isso muito interessante. O que mais, talvez, que outras atitudes suas poderiam estar contribuindo, pelo menos, para esta reação das pessoas? No descaso? É, porque eu sempre procuro os meus amigos quando eu tenho algum problema, mas eu não estou muito disponível para ouvir os problemas dos meus amigos. Isso, quer dizer, não tem uma reciprocidade. Você até procura quando precisa, mas também não dá ouvidos quando precisam de você. É. Então, não tem essa reciprocidade social, digamos. Tem só uma... O outro é para a sua necessidade, não é exatamente uma coisa recíproca. É isso? É isso. Então, no descaso, eu gostaria de colocar pouca reciprocidade. Pouca reciprocidade. Bom, nós já estamos há algum tempo em entrevista. Deixa eu fazer um resumo. Eu gostaria de fazer um resumo junto com você, Dorian, para ver se eu entendi bem do que se trata. Até para a gente, a partir daí, poder fazer, esboçar, talvez, um plano de trabalho aqui no consultório. Então, você está dizendo o seguinte, que você, de algum tempo para cá, e com mais vigor, com mais força, de algum tempo, você tem visto que algumas pessoas têm te evitado, que quando você entra nos ambientes, as pessoas, as mulheres baixam a cabeça, cochicham coisas a seu respeito, e você tem notado um certo desconforto das pessoas em relação a você. Bom, aí você está dizendo que quer olhar, porque para você esse é um problema, que você não entende exatamente porquê, e que junto com isso, isso lhe dá um incômodo, e que você fica incomodado com o seu incômodo. Então, você gostaria de ver, de dar uma olhada, por que você fica incomodado com esse incômodo? Porque você tem uma ideia, um conceito, uma ideia de que um homem precisa ser independente e indiferente em relação às pessoas. Muito bem. E um aspecto importante aqui da entrevista, Dona, que eu achei, é quando você diz que é possível que, além da inveja, e também é possível que tenha inveja das pessoas, você é, de fato, um homem, você, até pela carta que eu li, e pela presença agora a gente pode ver, é realmente um homem bonito, com muitas virtudes, toca piano, relacionado com artes, tem um bom dinheiro vindo da família da mãe, quer dizer, então você está muito bem socialmente, realmente. Eu acho que, realmente, uma pessoa assim, certamente causa inveja nas pessoas, eu acho que isso é até bastante normal no ser humano. Nas pessoas, eu acho que isso é até bastante normal no ser humano. Então, porque você tem muitas qualidades e muitas virtudes que talvez a grande maioria das pessoas não tenha. Mas você também falou que, fora a inveja possível, existem algumas atitudes suas que podem estar fazendo as pessoas reagirem dessa forma com você. Porque, essas atitudes que nós aqui colocamos, seria, um, é que você é arrogante, você está se colocando assim. Você é indiferente às pessoas, você é intolerante com as pessoas, você tem um descaso e tem pouca reciprocidade afetiva com as pessoas. Você acrescentaria alguma coisa a mais? É isso? O que você acha? Certo pânico de ouvir os meus defeitos, assim. É, não, não é fácil, é verdade, tem razão. É bem difícil a gente ouvir os defeitos da gente, não há dúvida. Mas achei muito legal também, assim, e corajoso da sua parte, Dória, de estar procurando um psiquiatra, porque você sabe que psiquiatra lida também com os defeitos do ser humano, até para corrigi-los e tornar, como você mesmo coloca na carta, achei bem interessante, você quer se tornar um homem melhor e quer ter uma relação social melhor com as pessoas. Então, achei muito corajoso, muito interessante, muito inteligente da sua parte, querer realmente melhorar alguma coisa que agora a gente está chamando aqui de defeitos. E defeitos podem ser melhorados, não é? Então, assim, tem um lado saudável seu, muito bom, muito grande, Dória. Eu acho que você tem que se dar conta disso. Tem alguns defeitos, tem, a gente pode corrigir isso, mas é interessante você se dar conta do seu aspecto saudável. Até o fato de estar procurando ajuda é um aspecto muito saudável. Quer dizer, então, acho que você tem que também se elogiar por isso, não é? Para a gente não ficar só olhando para os defeitos. Bom, mas o que você gostaria... Deixa eu te dizer mais ou menos como é que seria um plano que eu teria pensado. Eu sei que nós temos pouco tempo hoje, mas a gente pode combinar outras vindas, mas como é que seria um plano de trabalho que a gente poderia ter com você? Por um lado, então, fazer exatamente isso que eu estava colocando, que você tem um aspecto adulto, saudável, que fez você vir aqui. Se você não quisesse ajuda, não teria vindo. Então, mesmo com todos os defeitos, a gente vai trabalhar esse aspecto saudável que precisa ser reforçado. Agora, eu gostaria de saber assim, você está disposto a gente, junto com essa questão de saudável, a gente dar uma olhada, por exemplo, na tua arrogância e na tua forma de se relacionar? Você está disposto a fazer isso? Estou. Muito bem. Como é que você pode... Como é que você acha que hoje, a partir de agora, você poderia... Que atitude você poderia ter a partir de agora? Não é assim. A gente vai conversar outras vezes, com certeza, e acho que a sua entrevista aqui foi bem interessante. Dória, eu realmente fiquei... É um prazer, inclusive, de atender. Prazer é tudo meu. Então, eu gostaria de pensar assim, o que você poderia fazer hoje, a partir de agora, nesse momento que você saísse aqui do consultório e dissesse assim, bom, eu vou mudar alguma coisa na minha atitude em relação às pessoas e vou testar pra ver o que acontece a partir dessa mudança de atitude sua. É uma coisa que eu estava pensando até enquanto você estava falando. O senhor falou que eu tenho uma indiferença em relação às pessoas e o que está me incomodando é a indiferença que elas estão tendo em relação a mim. Muito bem. Muito bem colocado. Muito bem. Essa é outra das frases que eu gostaria de colocar. Então, porque você está dizendo... Diga de novo, por favor, a frase que você mesmo falou. Que o que está me incomodando é que eu tenho uma indiferença em relação às pessoas e o que está me incomodando é a indiferença que as pessoas têm em relação a mim. Perfeito. Muito bem. Certo. Muito bem. Talvez eu passe a tratá-las com um pouco menos de indiferença. Perfeito, perfeito. Objetivamente, o que você poderia fazer hoje? Você falou que o seu pintor, seu amigo, você não vê há muito tempo? Ou que outra pessoa você poderia, sei lá, talvez procurar, talvez emprestar o teu ouvido para alguma pessoa que pudesse gostar de ouvir a sua opinião a respeito, enfim, de alguma situação difícil que ela possa estar passando? Ou simplesmente pela amizade? O pintor é impossível, porque ele tem uma mania horrível de me dar bons conselhos. Ah, muito bem. Tá bem. Então, o pintor, vamos deixando de lado. Mas quem seria... O Vitor, o Vitor. O Vitor eu acho que é quem mais sofre com as minhas atitudes. O meu empregado, vou liberá-lo por hoje. Hoje ele está com o dia livre. Muito bem. Está ótimo. Acho que é uma boa atitude. Ótimo. Eu gostaria que você pudesse, assim, então, já terminando, né, Dória? Eu gostaria que você começasse a... A gente chama aqui de monitorar. Começasse a monitorar, a dar uma olhada um pouco melhor na sua atitude em relação às pessoas. Sabe, prestar um pouco mais atenção nas suas atitudes e na reação que as pessoas têm a partir das suas atitudes. Será que seria possível que a gente pudesse ter, assim, um exercício? Porque seria bem interessante um exercício de você começar a se dar conta, a monitorar, a identificar quais atitudes suas acionam quais reações das pessoas. Você acha que seria possível a gente pensar isso? Claro. Muito bem. Dória, foi muito legal. Gostaria de saber, você quer fazer algum comentário final? Você gostaria de... o que você achou da entrevista? Acho que o Lordian tinha razão. O senhor é muito bom. Muito bem. Muito obrigado. Está ótimo. Resumindo, você gostaria de resumir o que nós falamos, especialmente a coisa última do exercício, que eu gostaria que você pudesse fazer? É, o que ficou... é... a questão de que a atitude das pessoas em relação a mim está me incomodando, essa atitude. Muito bem. Mas pelo que a gente estudou hoje, né, eu estou motivando muito dessas atitudes. Maravilha. E agora vai ser um exercício, vou me esforçar para colocar em prática esse exercício de tentar ir diminuindo essas atitudes que a gente, pelo menos essas que a gente numerou, talvez a gente numere mais, né? A gente vai se encontrar mais vezes. É, ótimo, ótimo. Aliás, isso seria interessante, desculpa eu interromper de novo, se você pudesse já em casa, se lembrar de alguma outra atitude, já listá-la, colocar ela no papel para me trazer, se lembrar de alguma outra atitude, né? Sim. E tentar eliminar um pouco dessas atitudes e ver o que acontece, né? Maravilha, Dória, muito bom, foi um prazer ter conversado com você. Eu gostaria de marcar uma hora, deixar marcado para a próxima quinta-feira, na mesma hora, pode ser? Tudo bem. Maravilha, Dória. Prazer, então. Bom dia para você. Bom dia. Até lá, tchau, tchau. Tchau, tchau.